Juntos temos R$ 600,00. Se você tem o triplo da quantia que eu tenho, quanto você tem, pessoal? Um conselho para ficar mais divertido? Pause o vídeo agora, tente responder, mas eu vou fazer para você, tá? Então, você tem o triplo da quantia que eu tenho, tá? Então, se eu tenho X, você tem o triplo, pessoal. O triplo de X é 3X. E ele fala que juntos temos R$ 600,00. Olha como fica fácil usando a nossa amiga álgebra. X mais 3X é igual a 600. Então, aqui fica 4X é igual a 600. Então, o X vai ser igual a 600 dividido por 4. E 600 dividido por 4 vai dar quanto, pessoal? Vai dar R$ 150,00, tudo bem? Só que R$ 150,00 é o que eu tenho. Então, eu vou colocar aqui R$ 150,00. O que você tem é o triplo disso. Então, é 3 vezes R$ 150,00. E 3 vezes R$ 150,00 vai dar R$ 300,00 mais R$ 150,00 vai dar R$ 450,00, gabarito, letra D. Bacana, né?